Pessoal, já vamos começar modelando a nossa peça surpresa, como eu havia anunciado. A gente vai fazer aqui, eu peguei uma massa azul bem clarinha, tá? Uma coxinha bem gordinha, tá bom? Vocês vão saber como que vai ser essa peça no decorrer do vídeo, então assiste até o final, ou então pula direto pro final. Gente, vamos lá, vamos parar de brincadeira. Ó, eu fiz uma coxinha, perceba a forma que eu coloquei na xícara, se precisar, volte o vídeo, você que é iniciante. Eu fiz primeiro a modelagem, a parte grossinha da coxinha eu coloquei pra cima e a parte do biquinho eu coloquei pra baixo. Agora perceba que eu faço um movimento pra fora, alisando, pra que essa xícara fique no formato da caneca e arredondada, tá bom? Ela fica muito fofinha e muito gordinha. Não precisa colocar força nessa mão, simplesmente só pra alisar, gente, e dar o formato dessa massinha. A gente vai fazer uma gracinha lá embaixo, tá? Que é onde fica a parte de apoio da xícara, tá bom? E aí fica uma fofura o resultado, tá? Lembrando que esse tema vocês podem fazer com joaninha, com pinguim, com coelhinho, tá? Aí depende da vaquinha, depende da criatividade aí de cada um e a necessidade, tá? Não se prenda a material. A gente vai fazer a alça da xícara, eu fiz um rolinho, perceba que não é muito fino. Eu só afinei as pontas, gente. Pra dar esse efeito bonito, a gente afina as pontas. Na hora de vocês colocar, se perceber que tá um pouco maior, como foi o caso dessa aqui, você estira, tá? É, faz a rejunção de massa ali, tá? Com a sua ferramenta. E depois, vocês podem vir dando o acabamento, tá bom? Eu faço essa parte, como vocês vão ver mesmo no vídeo, é... com contonete úmido, tá bom? Então, a gente vai arrumando a alça da xícara, de uma forma que fique bem delicadinha e bonitinha. Eu vou arrumando ali, vendo aonde fica melhor a posição. E depois eu venho com o acabamento. Esse vídeo vai ser um pouco bem explicadinho, porque aqui no canal tem bastante meninas iniciantes aí no biscuit. Então, meninas, pode voltar esse vídeo várias vezes aonde vocês têm dúvida. Eu aconselho vocês assistirem o vídeo todinho, passo a passo. E depois, quando vocês forem modelar, vocês voltem na parte lá que vocês vão fazendo junto com o tempo do vídeo, tá? Porque o bom é você saber tudo o que você vai precisar no decorrer desse vídeo. É... quais são as dicas, tá? Porque quando você vir fazer a sua peça, você já tá com tudo em mente, tá bom? E qualquer dúvida é só voltar. Pra vocês que tá no nível mais avançado, gente, é só ir lá pro final. É... dá uma... é... colocar o vídeo aí no modo mais rápido também. Vocês têm essa opção. Ó, o coraçãozinho que a gente vai colocar ali como detalhe. Ó, vou fazer novamente e vou explicar. É uma coxinha. Quanto mais gordinho vocês querem esse coração, mais gordinha essa coxinha tem que ficar. Ou seja, não pode ser uma coxinha comprida, longa. Tem que ser curta, tá? Que aí, ela praticamente, na hora que você faz o formato, já fica com o formatinho do coração. Aí, você vai pegar a espátula, vai dividir bem no meio e depois vocês vão vir alisando essa parte. Pra poder dar esse efeito bem bonito que é o efeito 3D, né? Mas vocês podem ter... vocês também podem colocar flor, laço, tá bom? Aí, vai dar criatividade de cada de vocês. Pode colocar bolinhas de perfeito poá, né? Vai ficar lindo um poazinho branco ali, tá bom? Eu vou ajeitando conforme eu vou mexendo na minha modelagem. Se eu perceber que vai sair nas marcação, eu vou arrumando novamente. As minhas marcação, gente, eu faço ela um pouco bem... bem profunda. Pra não correr esse risco de toda hora tá refazendo a peça. Então, é muito importante isso. Vocês vão fazer uma marcação de boca, vocês vão fazer... É... Uma marcação de... De visão de olho e bocheça. Faz uma marcaçãozinha bem bacana. Pra toda hora vocês não tá que tá mexendo. No caso da cabecinha aqui, vai ser uma cabecinha. É... É... Branca, que vai ser o tema da vaquinha. Vou fazer duas, dois... Vou fazer... Nessa... Nessa modelagem, eu vou mostrar... Vou mostrar... Um... Uma outra ideia que eu fiz. A vaquinha com a força... Com a focinha bem menor, tá? Ó... Vai e vem na bolinha. Agora, vocês vão modelando essa cabeça, tá? De forma que ela vão... Vai pegando, né? O formato, as bochechinhas. Primeiro eu faço sempre a parte da testa. Modelo bem. Isso é cabeça de bichinho. Isso é cabeça de... De fofinha, tá? Eu modelo a parte de cima. A parte de baixo da bochecha, eu defino até que ponto eu quero essa bochecha. Se eu quero um pouco mais achatadinha. Se eu quero ela bem bochechuda. E... Eu vou finalizando, ó. Perceba que nas laterais eu dou uma subidinha. Pra ficar um rostinho com uma bochechinha bem bonitinha. Tá? No caso da vaquinha, gente, eu não me preocupo tanto com essa parte de baixo. Por quê? Porque a gente vai colocar a força. Então, não adianta você ficar perdendo tempo modelando a parte de baixo. Porque a força, ela vai ficar... Ela vai cobrir toda essa... Essa... A parte da bochecha, né? Nós vai vir com a nova bochecha por cima. Tá? Eu tô dando uma arrumadinha na câmera. Eu tenho que... Sempre tem que ficar atenta a isso. Tá? E os olhinhos... As cores... É... Tamanho... Pode usar miçanga. Pode usar o modelo que vocês querem. Que vocês tiverem aí. Pode ser um olhinho menor. Pode ser um olhinho maior. Gente, isso é característica de quem trabalha. Tá? Não existe certo ou errado. Tá bom? Então, não se preocupe com isso. Tá? É... Não se preocupe em comprar coisas iguais. Comprar... Ai, eu preciso ter isso... Gente, eu não me prendo a essas coisas, tá? Eu trabalho muito com os materiais que eu tenho. Porque senão, o meu lucro vai todo imaterial. Porque é uma diversidade de olhos. Uma diversidade... Gente, eu tenho tantas cartelas de olhos aqui. Que eu preciso usar. Porque se eu ficar comprando tudo que for novidade. Né? Principalmente com coisas de lembrancinhas. Que a gente vai usar muito. A gente acaba... A gente acaba... É... Guardando e gavetando tudo que a gente tem. E não usa. Então, a gente não pode... É igual roupas. Você entrar na onda de roupa. De modinha. Aí fica complicado. Porque as roupas que você tem, você não vai querer usar. Então, é... Dá pra comprar alguma coisa nova? Pra inovar? Diferenciada? Tal? Compra. Né? Mas... Se vocês trabalham em produção. Se vocês trabalham com feira de atesanato. Com vendas. É uma perca de lucro. Porque o lucro vai ficar todo ali na gaveta. Quando você pensa que você tá ganhando dinheiro. Seu dinheiro tá sendo só pra material. Tá bom? Então, pra vocês que são iniciantes. É importante essa informação. Tá? Perceba que a orelha eu fiz da mesma coisa. Eu fiz uma micro coxinha. E ó, eu fiz de uma forma muito simples, gente. Que só de olhar, vocês já vão saber fazer. Você perceba que eu fiz só um rolinho. Uma coxinha. E coloquei lá. E eu fiz o movimento. Direto na cabecinha da vaca. Então, a... O chifrinho dela é a mesma coisa. Tá? É uma coxinha. Você coloca. Se você achar que tá grande. Como esse caso aqui. Que eu já vi que ficou grande. Poderia cortar esse vídeo. Mas eu não quero. Eu fiz isso de propósito mesmo. Pra vocês entenderem. Que a gente também erra nas medidas. Então, conforme vocês vão... Se vocês fez algo. Ficou na dúvida. Refaz, gente. Aproveita que vocês estão com a mão na massa. Refaz de uma forma menor. Pra ver se fica melhor. Não tenha preguiça de refazer. Tá? De tirar o que ficou estranho. Não tenha preguiça. Que é aí onde vocês vão se identificando. Com o trabalho de vocês. Tá? Então, ó. Eu achei que esse ficou mais delicadinho. Fiz uma coxinha simples. Fui lá. Colei. E já fiz a modelagem lá mesmo. Tá? Então, agora a gente vai fazer a fuça dela. Tá? Eu normalmente faço um rolinho. Sempre um pouquinho maior que o tamanho da bochecha. Se vocês for perceber. Tá bom? Como eu vou fazer no próximo passo. Que esse aqui é muito simples. Tá? Eu tô fazendo uma coisa aqui. Que eu vou falar pra vocês. Que a iniciante não faça. Por quê? Essas são as patinhas dela. Então, faz a marcação que eu vou fazer agora. Antes de colocar na xícara. Eu tenho essa habilidade. Porque eu já tenho um pouco, né? Já tem um tempo que eu modelo. Então, eu ainda tenho esse certo cuidado. Mas, eu aconselho você fazer isso que eu estou fazendo no momento. Na mesa. Na bancada. Pra não danificar o trabalho que você já fez. Tá bom? E agora a gente faz a parte da fuça. Tá? Eu uso sempre massa pele. Não importa que tom de pele eu uso. Porque depois eu vou vir sombriando ela com rosa. Tá? Então, eu já pego a massa. Ó. Eu faço um rolinho. Tá? Ó. Ali eu já sei. Que tá... Quando eu for colocar na xícara. Você vai perceber. Que é um pouquinho maior que o tamanho da bochecha. Tá? Pra não ficar... É assim... Gente, não é regra. É assim que eu gosto de fazer. É assim que eu acho fofinho. É assim que eu acho bonitinho. E tem dado certo. Tá? Mas, fuça de vaca. Cada um faz de um jeito. Eu vou mostrar um modelinho que eu fiz diferente. Bem pequenininho a focinha dela. Tá? Que vocês vejam que fica totalmente diferente. Do que eu tô fazendo aqui. Tá? É mais rápido também. Quem quiser me acompanhar lá no Instagram. Possivelmente, logo eu faço um vídeo com a fuça de vaca menor. Tá? Que é uma outra modelagem também que eu gosto de usar. E aí, vocês veem lá no Instagram. Tá? Ó. Tiro. Se eu vejo que tá muito em cima atrapalhando. Eu coloco. Mas com cuidado. Tá bom? Pra não danificar. Por isso que se vocês que é iniciante. Faz essa xícara primeiro. Deixa aí um processo aí de uma horinha secando. Pra pegar aquela... Né? Aquela ventilação. E depois vocês vem com a montagem da vaquinha em cima. Pra não danificar essa xícara. Né, gente? Porque assim... A gente que trabalha com biscuit. O segredo é ter mão muito leve. Porque ó, pensa. Essa massa azul, ela tá molhada. E eu tô trabalhando em cima dela. Então, corre um grande risco. Da gente danificar o trabalho que a gente já fez. Gente, eu tô amando essa peça. Não sei vocês. Deixa aí nos comentários. Tá bom? Tem... Vou deixar a descrição do meu grupo lá do WhatsApp. As pecinhas que vocês for fazendo. Se quiser postar foto lá. Qualquer dúvida que vocês tirarem. Gente, pode me chamar. Eu não tô 24 horas no grupo. Mas eu tô lá por dentro de tudo. Tá bom? Agora a gente vai trabalhar na parte dos cílios. Mas a dúvida que você estiver lá no grupo é muito mais rápido o acesso. Tá? Porque eu tô sempre dando uma olhadinha lá. Sempre postando novidade. Me marca lá na mensagem. Que eu respondo. Tiro todas as dúvidas. Tá? Mostra os trabalhos atualizados. Mostra a programação dos próximos vídeos. Tá bom? E é bem importante isso, tá, gente? Os vídeos curtos que eu publico lá no Instagram. Eu jogo lá no grupo também. Tá bom? Pra vocês acompanhar. Porque tem pessoas que tem mais acesso ao celular. Né? E acompanha com mais facilidade. Porque tá mais próximo. Às vezes não tem tempo de acompanhar fazendo as aulas no momento dos vídeos. Mas tá por dentro das novidades. Tá bom? Agora a gente vai trabalhar com a parte decorativa. Né? Eu poderia colocar até na outra vaquinha. Eu coloquei florzinha. Essa daí eu coloquei um lacinho. Mas vocês vão ver na outra que eu fiz. Tá? Gente, imagina isso com o pinguim. A ideia do pinguim é maravilhosa também. Da joaninha. Tá? Agora a gente vai fazer o diferencial. Né? Que todo mundo gosta. Eu adoro trabalhar com essa parte. De acabamento. Essa parte aí, gente. Eu tô tomando bastante cuidado. Minha mão tá bem leve. Pra não manchar. Porque esse procedimento aí. A gente faz normalmente quando a peça tá seca. Não esqueça disso. Então, pra vocês que são iniciantes. Faz esse movimento. Faz esse trabalho de sombreado. Quando a peça tiver seca. Tá? Porque se não mancha. E não dá esse efeito. Que a gente gostaria de ter. Depois que manchar. Só limpando mesmo com o lencinho umedecido. Pra poder refazer esse trabalho. Fora que corre o risco, né gente? Porque essa peça tá molhada. Então. Ali eu vou fazer um monte de gracinha. Vou fazer uma decoraçãozinha no coração. Olha como ficou fofo, gente. Se estão gostando das aulas. Deixa o ok. Que agora são três vídeo. Aula por semana aqui no YouTube. Eu prometi isso pra vocês. E eu tô cumprindo. Deixa sugestões de vídeo. Tá? Olha a outra que eu fiz, gente. Ainda fiz uns cafezinhos ali. Que não tem segredo, tá gente? É. É. Pra fazer esses cafezinhos. Coloquei florzinha, ó. Beijo, gente. E até o próximo vídeo. Olha a fuça dessa vaca, gente. Eu amei. Tchau, tchau. Tchau.